Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, é você que nos acompanha aqui pelo Jornal da TV SB Notícias, obrigado pelo carinho, tá certo meu povo? Vamos aqui em frente porque atrás está cheio de gente nessa segundona, eu falei bom dia porque tem pessoas que acompanham aqui o nosso programa, o Jornal da TV SB Notícias pela manhã, boa tarde para você que aproveita aí o seu horário de almoço, o seu cafezinho da tarde e a noite para que você que chegue aí no seu trabalho depois de um dia intenso de uma segundona e acompanhe também aqui as notícias de Santa Bárbara do Oeste e da a nossa região, hoje é dia 6 de junho de 2022, aí é o mês das festas juninas, é o mês dos arraiás, quero agradecer o carinho aqui inclusive do meu amigo o Paraíba, o Paraíba Doces lá do Bolon, a gente esteve lá nesse final de semana acompanhando lá as festividades, parabéns aí pela realização junto com a comunidade, viu Paraíba? Sucesso hein, sucesso, eu gosto de ir nessas festas aí porque tem aqueles docinhos lá, uma delícia né, aquelas cocadinhas né, é tudo de bom Vamos lá, nosso WhatsApp, na tela para o nosso povo, reclamações, denúncias, flagrantes 997-82-4426, 997-82-4426 é esse aqui que está na tela, é só você enviar vídeos, imagens, ajude aqui o Nilson Araújo a fazer o jornal da TV SBN, vai compartilhando aqui o nosso jornal, se inscreva no canal que mais cresce no mundo, isso, compartilhe, se inscreva, clique no gostei e ative o sininho. Olha, o início do final de semana começou assim né, com um flagrante, na realidade a polícia militar através de uma denúncia foi até um estabelecimento comercial lá na rua Bélgica, no Jardim Europa e um comerciante foi flagrado, bem no início da noite de sexta-feira com máquinas caça-níqueis, é isso aí ó, estava dentro do estabelecimento, por volta das 7h40 da noite a polícia militar recebeu a denúncia e foi até o local, até esse comércio, foi localizado aí um homem de 50 anos, havia ali jogos de azar e chegando no local, caso esse que foi parar no plantão policial chegando lá no local, havia três máquinas caça-níqueis desligadas, não tinha ninguém jogando, mas elas estavam lá a polícia civil foi acionada para a realização da perícia, foram apreendidos três HDs, três noteiros e uma quantia de R$ 453,00 em dinheiro O mês de junho está aí e o mês da volta das festas juninas, nesse período de pandemia onde muitas das escolas fizeram assim o seu distanciamento, teve as aulas remotas mas agora devagarzinho, ainda com os cuidados, as tradicionais festas, as danças com as crianças com os alunos nas escolas estão voltando E nesse sábado próximo, agora dia 11, nós teremos o arraiar da Emei Maria Araújo É, olha aí, o pessoal está preparando uma festa legal, viu? Com brincadeiras, comida, danças, né? Tem o tradicional show de prêmios, olha aí, vai ter sanduicheira, batedeira, fritadeira elétrica Muitos outros prêmios para vocês prestigiarem lá, viu? Olha, cartela R$ 10,00, tá bom? Cartela R$ 10,00 começa a partir das 10 horas da manhã Olha, os prêmios pão, hein? Ah, não falei do micro-ondas, né? Olha aí, vai ter micro-ondas também no show de prêmios A entrada vai ser ali pela rua Salvador, no Cidade Nova ao lado da paróquia Imaculada Conceição, tá bom? Então aproveite, aproveite, vai lá prestigir, né? Essa festa maravilhosa dos alunos da escola Emei Maria Araújo Um forte abraço ao diretor Luciano A toda a coordenação e os funcionários, os colaboradores Que trabalham lá na Emei Maria Araújo Olha, teve um acidente, hein? Motorista supostamente embriagado Não respeitou ali o sinal de pare, né? Do solo E acabou batendo num outro veículo, hein? A mãe atingiu mãe e filha As duas foram para o hospital Foram para e foram parar no hospital Por quê? Olha, a mãe quebrou três costelas Teve perfuração no pulmão E ainda fraturou os dois lados da bacia A filha foi levada para um hospital particular em Americana Assim como a mãe E o acidente ocorreu ali no bairro Fresarim 2, né? Da Avenida Pastor Jesus Nascimento do Santo Olha como ficou aí o carro, né? Olha aí, ó A lateral dele bateu bem na lateral, né? Ficou praticamente aí, ó Tudo deteriorado, né? O risco das avenidas Pessoal no final de semana que exagera aí no goró E colocam a vida das outras pessoas em risco, né? A gente vai continuar acompanhando esse caso também Aqui em Santa Bárbara do Oeste Falando de hospital de Americana Veja só Quando você recebe uma reclamação de um hospital público A gente vai lá, né? Cobra aí a Prefeitura, a Secretaria de Saúde Habitualmente, como de costume Com mais frequência chegam aqui as reclamações do sistema público de saúde Mas vocês podem acreditar O sistema privado particular também não está fácil Está um caos Nós recebemos aqui reclamações Do hospital São Lucas Notre Dame Pois é, funcionários Como se não bastasse também Os pacientes Funcionários do hospital São Lucas E a Americana Hoje administrado pelo grupo Notre Dame Denunciam a falta de profissionais Redução da equipe de enfermagem Sobrecarga e demora no atendimento Uma funcionária que não quis se identificar Afirmou que a unidade de saúde está um caos O médico também denunciou Ele informou que Ao menos 13 profissionais Incluindo ele Pediram demissão e cumprem o aviso prévio Antes eles tinham cinco médicos Devido à pandemia Agora, né Também não estão recebendo aí Eles estão recebendo menos, né Os plantões E com a diminuição dos casos de covid Mas tem aí um número alto De pessoas com sintomas gripais E também com dengue Em nota São Lucas informou A nota imprensa De que funcionários estão sendo contratados E que isso seria aí um caso Pontual Agora, em relação a esse caos Olha quanta gente aí Olha só quanta gente que tem Que tem para atender, né Olha aí E com o aumento dos casos de respiratórios E dengue, né Cresceu Por isso que houve aí uma demanda Até maior Né Em que nos últimos dias Houve um registro de uma redução Do tempo médio de espera Mas O Hospital São Lucas Né O Notre Dame precisa também É Rever aí os seus conceitos Porque A nossa reportagem também esteve por lá E o atendimento Cá entre nós Péssimo Péssimo dos péssimos, hein Pessoa chega lá O paciente chega lá Para Ser atendido Para ele ser chamado No balcão Leva E mede uma hora Para passar na triagem Mais uma hora Consultório médico Mais uma hora Aí já são três Imagine para a medicação Se houve realmente Essa redução ali Na enfermaria Olha Precisa rever os seus conceitos Repito Revira os conceitos Porque o povo paga E não paga barato É um plano caríssimo Aí Do grupo São Lucas Notre Dame Meu povo Obrigado pelo carinho Obrigado pela sua audiência Boa semana Para todos vocês Daqui a pouco O Nilson Araújo Já está saindo daqui E vai ali Para o estúdio da Rádio Brasil 81,9 AM 690 O espaço aberto No rádio E amanhã A gente se encontra Aqui no nosso Jornal da TV SB Notícias Mexeu com você Mexeu comigo Mas saúde Para o nosso povo Saúde de qualidade Tanto na rede privada Como na rede pública De saúde Tchau meu povo Música 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 Música